O que é isso? Amém. 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 O que é isso? JOE BAI SOON UF BAI SOON UF UF BAI BAI HA! HA HA! 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 O nome é SES! É PRIVALA! TAN BELO DE VEISÁ! TAN BELO DE VEISÁ! TAN BELO DE VEISÁ! TAN BELO DE VEISÁ! WOLNER! WOLNER! TAN BELO DE VEISÁ! Não é PRIVAL! TAN BELO DE VEISÁ! TAN BELO DE VEISÁ! TAN BELO DE VEISÁ! TAN BELO DE VEVISÁ! Amém. 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 Fim de futebol! Fim de futebol! Ele me lupa, Tava ali na sala do céu! Tava em futebol! Tava ali na sala! Tava ali na sala, Tava no prontinho, Tava linda na sala! Tava de pão, tava de ser meia! Tava de ser meia! Tava de ser meia! Tava de falar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. ば... 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 av... Que lindo, que lindo! O bumpa é o jogo pô, pô? É um bom por, pô? É um bom por, pô, pô, pô! É um bom, pô, pô, pô! mô, aca, 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 aca 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 acai 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 book um salão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vita, vita me vai salvar, vassaúti. I na frente ia em frente, vinha em frente, vinha, vinha, vinha. Vassaúti, vassaúti, vinha vassaúti. O que é isso? Você vai virar a França? É a única coisa fração. Só no dim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20. . 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 Eu morro nas um cúmero fica. Eu morro a marcar com você, muito a chavuleva. A chavuleva Marri. Muito a capra Andoa. Eu me sou muitoшаяnutra do dinheiro. Eu morro aqui no chavuleva, oi te chamarei, oi te chamarei! oi te chamarei, oi te chamarei, Eu sei wichegas. Eu sei wichegas. Eu sei o brusco! Eu estou no passado agora na coração. Eu estou no passado agora. Eu estou no passado. Eu estou no passado.